A nossa equipe se encontra no Salombo de Baixo, é aqui na P.I. 130, exatamente aqui nas proximidades da Cerâmica Cio. E aqui os moradores reclamam que assalto acontece a todos os dias. Eles também reclamam aqui, ó, dessas lombadas que foram feitas e já estão aí sendo destruídas até mesmo pelo tempo. E acidentes aqui acontecem todos os dias? Quase todo dia. E aí depois isso aí morreu gente aí que ninguém nem conta. Daqui mesmo nas proximidades? De fora, vem da Cio, vem de Terezina. E pessoas que morrem também que moram aqui? Pois é. E ladrão? Hum, é toda hora. Assalto todo dia aqui praticamente. A gente entra em contato com as viaturas do posto da Cerâmica Cio, mas quando ele chega aqui já tem saída. Então o que a gente quer é segurança, porque não temos de jeito nenhum. E aí se a população pegar é justiça com a própria mãe. Ontem, 10 horas da manhã, entraram no comércio do rapaz. Quer dizer que não tem hora, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã e aqui para as meninas esperarem na parada aqui a gente tem que vir. Se não vir já sabe. É assalto e queremos segurança. Amigo, quantas vezes o senhor já foi assaltado? Foram dois arrombamentos, dois assaltos a mão armada e mais uma tentativa. Tudo isso? A última foi essa semana já. Olha, imagina, eu estava saindo de casa 4 horas da manhã, quando aconteceu a primeira vez, quando aderentaram 6 sujeitos, todos eles armados. E renderam a mim e a minha esposa e levaram o dinheiro que eu tinha. A reclamação de quem mora aqui no Salome de Baixo, próximo a Ceramicacil, na lente e toda a tela da TV Antena. 10!